Fala meu povinho, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz recentemente, então bora pro vídeo Gente, não se parem muito isso aqui, porque eu tenho que utilizar isso pra poder vocês me chucarem bem melhor Então, eu vou começar mostrando coisas meio que aleatórias, que não são pra slime, depois eu mostro coisas que são pra slime, tá? Então, eu comprei esse shampoo, por que comprei esse shampoo? Porque ele vai lisando, meu cabelo, ele é liso desde quando eu era pequena Só que agora ele tá muito cheio, em 2016 pra cá ele começou a ficar muito cheio, e aí liso mais cheio, sabe? Porque eu tenho muito cabelo, então eu comprei esse aqui pra ver se ele fica um pouco menos cheio, né? E também faz o cabelo crescer, que eu tô querendo que meu cabelo cresça logo, que eu tô com preguiça de ficar falando pra ele crescer Tá, eu comprei pó descolorante, meu Deus, que foi R$7,97, porque ele vem bastante, tá? Então, ele vem 50 gramas, que é pra descolorir praticamente o meu cabelo todo É... e a água oxigenada, né? É, a água oxigenada, volume 20, foi R$5,97 Não sei se vai focar, meninas, tudo bom Tá, e eu também comprei, né, o tonalizante Esse pink show Da Sala Online Eu não lembro quanto foi, acho que foi 19 ou alguma coisa Tá, agora tudo pra ir, slime Eu comprei sexta-feira, né? Eu comprei esse negócio aqui, que é um pote, né? Que eu vou usar pra gravar vídeo e também pra fazer slime Mesmo eu não gravando vídeo, eu vou fazer slime nesse pote Eu vou também... comprei isso aqui também pra gravar vídeo Ah, e foi mais ou menos 11 e pouco Eu comprei pra gravar vídeo esse negócio Pra fazer vídeo de palheta de slime Eu ainda vou comprar a cola transparente Que eu não achei, por enquanto ainda não achei E eu preciso fazer uma clear, né? Pra palheta Não existe uma palheta de slime, sim Slime clear Clear Tá Daqui foi por volta de sete e pouco Outra coisa que eu comprei pra slime Que que eu mostro primeiro Eu comprei essas duas massinhas Que é tipo a massinha pra palheta Só que é massinha de EVA Aquela que você compra em loja de artesanato E loja pra coisa de... Bolo Então eu comprei isso aqui Foi quatro reais cada um Então foi oito reais Tá vendido aqui quatro e noventa e nove Só que aí a mulher botou quatro reais Então não vou reclamar Então ela parece muito a massinha pula-pula Só que vale muito mais a pena Porque eu gastei oito reais Com cento e vinte Juntando as duas Porque são sessenta gramas cada um E vale muito mais a pena Do que a massinha pula-pula Porque a massinha pula-pula Ao total tem trinta e sete gramas Trinta e cinco Então vale muito mais a pena A gente que eu comprei Que é da Monange Foi três e noventa Dois e noventa e nove Não é três reais Eu também comprei na mesma loja Isso aqui que foi nove reais E olha o tanto de glitter É dourado, né? Dá pra ver Só que tá muito... Eu comprei biscuit Pra ver se dá pra fazer Uma butter slime com biscuit E foi um setenta E foi isso, gente Comprinha Não foi muita coisa Eu sei Mas eu queria mostrar pra vocês Porque eu gosto de mostrar Essas coisas pra vocês Eu acho interessante Então é isso Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Um beijão Tchau, tchau E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.